. . . . . . . . Todos os vizinhos perderam o emprego, estão trabalhando, como é que está? Aguenta muito tempo ficar sem trabalhar? Como é que está a geladeira desse pessoal? Está vazia já? Vazia, com certeza! Já saiu o Ministro da Saúde já? Não, ele vai ficar por muito tempo esse que está lá. Ele é um bom gestor, e vai ter uma equipe boa de médico embaixo dele. É questão do vírus. Mais da metade vai pegar. Vai chover aqui agora, vai chover. Vamos enfrentar. Tomar conta do pai de vocês, da minha mãe que está viva, da quem pegou a doença. E toca o barco, toca a vida. Porque esse empobrecimento que estão fazendo com quase que no Brasil todo, vai levar pobre ficar mais pobre, caixa e média ficar pobre. E é ruim para todo mundo, que sem dinheiro não tem vida, não tem saúde. É verdade. Eu vi vocês aqui, não sabia que era só a mulher. Perdiu um pouco que estava na sua casa. O que é? O que é mais bom? 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 O que é mais bom é que a gente não parou esses anos-des工feiros. O que é mais bom? O que é mais bom? Pode davidão, 오뇨 manos. A gente acredita nesse que houve, viu? A gente acredita em vocês, hein? Vamos falar eles, pessoal. Obrigado.